Abre os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos. Adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus. Salmo 94, versículos 6 e seguintes. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Nós estamos rezando com a graça do Senhor em nossas vidas e pedindo bênçãos eficazes sobre todos nós. Eu quero lembrar a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva, faça parte desse grupo de oração tão importante para nós elevarmos preces aos céus. São muitas bênçãos do Senhor esperando por nós. Dê aí o seu like, curta, encaminhe para outras pessoas, portanto. E eu quero lembrar a você de deixar já a sua água preparada em frente ao celular, o computador, para que nós possamos abençoar no final de nossas preces. E olha, logo depois que terminar, coloque em seu comentário. Muitas pessoas estão me pedindo para também rezar o terço, o santo terço. Então gostaria que você pudesse também opinar e dizer para mim o que acha. Vamos ter o terço? Seria aquele terço tradicional ou o terço da misericórdia? Eu quero ver a sua opinião, por favor. Tá bom? Vamos iniciar com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor. E como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E é reunidos nesse amor que nós invocamos o Espírito Santo sobre nós. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazem que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E vamos ouvir a Santa Palavra de hoje na Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 11. E ela diz assim, Leitura da Carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. De outro modo teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos doze. Mais tarde, apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como um abortivo. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos. Nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéreo. A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos. Não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. É isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado. E é isso o que cresteis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É muito importante que nós entendamos o porquê dessa carta. São Paulo fala de evidências da ressurreição de Jesus. e apresenta inúmeras testemunhas dessa ressurreição. E argumenta que isso é muito importante para o cristianismo. São Paulo dá testemunho sobre a sua convicção nesse fato. E que isso era o fundamento do evangelho que ele mesmo pregava. Sua motivação. E ele ainda diz que nós semeamos no corpo natural esse carnal para em seguida colhermos um corpo espiritual. Ou seja, incorrupto, incorruptível. São Paulo deixa claro. Se não existe ressurreição, Jesus não ressuscitou. O problema, meu irmão e minha irmã, é que muitos, naquela época, talvez por falta de informação, ou por não terem realmente aprendido o CERME, o tutano, vamos dizer assim, do evangelho, muitos acabavam indo por convicções pessoais. E acabavam também espalhando notícias que não eram aquelas do evangelho. Não eram as boas notícias, o bom evangelho do Senhor. E por isso acabavam se tornando falsos pregadores, falsos mestres. O exemplo disso é que na comunidade de Corinto, eles estavam falando que Jesus não tinha ressuscitado nesse corpo carnal. E isso deixou muito abalada a estrutura da fé de muitos cristãos. Ele ressuscitou ou não ressuscitou? E aí Paulo ensina, argumenta, e diz que Jesus ressuscitou corporalmente antes de voltar para os céus. Tanto, tanto é verdade que na própria palavra se diz no momento em que ele se encontra com Tomé e ele diz, toca aqui, veja, sou eu, sou eu mesmo, toca nas minhas mãos, no furo dos cravos, toca no meu lado, mas creia, acredite. E Paulo, inclusive, argumenta que não foi uma coisa que veio da cabeça dele. Jesus ressuscitou e ele conta que foi visto por mais de 500 pessoas no mesmo instante. E além disso, Jesus continuou a agir na vida das pessoas de muitas outras formas e para tanto existem tantas testemunhas. Paulo diz claramente que para acontecer a ressurreição no corpo glorificado é necessária a morte do corpo natural, esse carnal. E ele usa uma ilustração, ele usa uma parábola, uma comparação, comparação de uma semente. se a semente que cai na terra não morre, ela não pode dar fruto. Para que ela se transforme em planta e dê fruto, é necessário primeiro morrer. E o mesmo acontece com o corpo daqueles que são de Deus. Primeiro se morre aqui, nesse corpo, para em seguida ressuscitar com um corpo glorioso, com um corpo glorificado, um corpo iluminado. Eu sei, meu irmão e minha irmã, que são questões teológicas muito sérias e que podem suscitar dúvidas no coração inquieto de quem questiona. Mas é muito importante entendermos que não há dúvida em coração algum daqueles que pregavam o Evangelho da ressurreição do Senhor. Aquele que desceu ao mundo e se encarnou, subiu aos céus em corpo e alma, São Paulo vai dizer, eu sei em quem acreditei, eu sei em quem acreditei, eu sei em quem tenho crido. E não me envergonho, diz São Paulo, porque eu sei em quem acreditei e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, para guardar o meu coração, a minha fé, para guardar tudo aquilo que é a verdade até o último dia da ressurreição dos mortos. Embora São Paulo não tenha convivido pessoalmente com Jesus, nós sabemos que ele se tornou um dos maiores missionários da Igreja Primitiva. E eu até arrisco a dizer a você, meu querido, minha querida, o maior dos missionários. Até São Paulo mesmo admite isso, que trabalhou muito mais do que os apóstolos. E nós podemos dizer isso quando nós vemos que 13 dos 27 livros, 13 dos 27 livros do Novo Testamento foram escritos por ele, ou pelo menos foram ditados por ele para que alguém escrevesse. Praticamente a metade do Novo Testamento. Grande parte da doutrina cristã que nós professamos hoje na Santa Igreja vem do pensamento, da mente, da cabeça e da espiritualidade de São Paulo. Coisas fundamentais. por exemplo, sobre o pecado, sobre a fé, sobre a ideia de que por um só homem veio o pecado e a morte e também por um só homem veio a graça de Deus. A dualidade entre carne e espírito, o próprio arrebatamento da Igreja, os dons do Espírito. A Santa Ceia, a instituição da Santa Ceia, a excelência do amor. A vida de Paulo, além disso, é bastante divulgada na Palavra de Deus, inclusive nos próprios atos dos apóstolos, quando nós vemos ali de onde ele veio, a sua conversão, a sua coragem e força nas suas viagens, seu otimismo diante das dificuldades que enfrentava, sua coragem, seu sacrifício. Paulo era um homem forte. Por isso ele diz, eu sei em quem acreditei. E ele diz, tanto na leitura que nós acabamos de proclamar, como também quando ele escreve a Timóteo, lá no capítulo 4, versículo 12. É uma expressão muito forte isso. Inclusive, quero pedir a você que está me acompanhando agora que coloque aí, registre aí, por favor, tanto no chat como nos comentários. eu sei em quem acreditei. Eu sei em quem acreditei. Sua fé era muito alicerçada em Jesus. Ele não tinha nenhuma dúvida. Nunca se arrependeria de ter acreditado, de ter crido no Senhor. E quando ele diz essa frase, ele expressa que ele sabe muito bem o que ele está fazendo e que ele não negocia sua fé, que nada vai impedi-lo de continuar a sua missão, porque ele sabe em quem ele acreditou. E ele, inclusive, desabafa. E por tudo isso, eu também padeço, porque eu acreditei. Porque eu acreditei no Senhor, eu padeço. Perseguições, maldades, prisões. São Paulo foi como que um baluarte, um vaso escolhido por Deus. Foi como um farol para iluminar a vida da igreja. E naquele tempo, ele foi como que esse farol também na vida dos pagãos e até mesmo de reis, do povo judeu, para mostrar a eles o caminho certo. E o próprio Jesus tinha dito, eu vou mostrar a você quanto você vai padecer, vai passar dificuldades por causa do meu nome. isso quando é relatado o momento da conversão de São Paulo. São Paulo relatou seus sofrimentos ali em 2 Coríntios, em Gálatas, nos próprios atos dos apóstolos. E ele mesmo diz que tinha no seu corpo as marcas de Cristo, as marcas da paixão. Ele sabia em quem acreditava e por isso ele continuou. foi chicoteado, açoitado, sofreu muitas vezes no silêncio, calado, porque sabia em quem ele acreditava. Sim, ele nunca pensou em desistir, porque ele sabia. inclusive Paulo escreveu a maioria de suas cartas na prisão. Ele não se desanimou nem mesmo quando foi maldosamente perseguido pelas autoridades. E até mesmo preso, ele escrevia cartas de grande sabedoria, de grande discernimento e de grande orientação para as nossas vidas. quando a gente olha para São Paulo, meu irmão e minha irmã, e a gente compara essas gerações de hoje, acredito que a gente fica até um pouco envergonhado. Hoje as pessoas são muito mimadas, fazem bico, beiço para as coisas, não se empenham. Pelo menos a grande maioria das pessoas não se empenham, não se esforçam, reclamam de tudo. Se nós realmente soubéssemos em quem nós acreditamos, nós seríamos muito mais fortes, mais resistentes, mais resilientes, mais corajosos diante dos desafios da vida. Mas as pessoas hoje são muito frágeis, inclusive na fé. Se nós entendêssemos na carne que realmente o Senhor veio a esse mundo para nos salvar e que por nós Ele padeceu terríveis dores e fragelos em silêncio como uma ovelha, como nos diz Isaías 53, por amor de nós, nós seríamos mais fortes diante das perseguições do mundo, das aflições que nós poderíamos e podemos viver nesse mundo. o próprio Senhor lá em Mateus, Jesus vai dizer quem quiser vir após mim, quem quiser vir após mim, ou seja, quem quiser continuar o meu trabalho desde já, renuncie-se a si mesmo, tome a sua própria cruz, a cruz das suas dificuldades, dos seus limites, das suas mazelas, dos seus pecados, das suas dores pessoais, da sua história muitas vezes cheia de medos e problemas, traumas, tome a sua cruz, sua cruz própria e siga-me. O problema é que hoje as pessoas fogem da dor e nós não aceitamos dor, a dor para nós é como se fosse um escândalo, as pessoas fogem da injúria, qualquer um que falar mal de nós nós ficamos abalados, sem estrutura, se alguém nos despreza, nós perdemos o rumo das coisas. Hoje é muito difícil que uma pessoa sofra sem reclamar, sem ter auto-piedade. Ninguém quer padecer, ninguém quer sofrer, ninguém quer dar sentido também às dores e sofrimentos que tem na vida. E tantos santos são aqueles que dizem que nós devemos crucificar no Cristo as dores que vivemos, as doenças que sofremos, as perseguições que padecemos. E São Paulo mesmo deixava bem claro que nunca se envergonhava da decisão que tomara. Ele era um homem que tinha tudo. Ele era cidadão romano, era um homem de vida muito fácil, confortável, tinha muito dinheiro. Ele era um homem que tinha poder, na sociedade da época em Roma e na região. Mas depois desse encontro com Jesus lá em Damasco, no caminho de Damasco, quando ele passa por aquele momento de experiência única com o Senhor, fica cego, ele passa de perseguidor a perseguido. viveu uma vida difícil, e você sabe disso, quem conhece um pouquinho da palavra de Deus, sabe que Paulo viajou muito e sem as condições que hoje uma pessoa viajaria, andou em barcos, com muitas dificuldades, sofreu muitos perigos, foi para tribunais, para prisões, passou fome, provavelmente, passou sede, passou frio, e como eu disse a você, inclusive, muitas cartas suas foram escritas na prisão, no cárcere, foi perseguido amplamente, muitos tentaram desmoralizá-lo na sua pregação, e era um homem só, não tinha parentes, não tinha esposa, os que tinha de parentes o abandonaram, tanto que lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, ele diz assim, todos me desampararam, fiquei sozinho, aqueles que antes o glorificavam quando ele era um judeu, fariseu, pertencente a Roma, agora provavelmente chamariam ele de louco, fanático, ele abdicou de tudo, para ser missionário, e por isso mesmo dizia, eu não me envergonho porque eu sei em quem acreditei, não me envergonho do evangelho, do poder de Deus, da salvação de Deus, não me envergonho da pregação da palavra, não me envergonho da minha fé, e nós devemos proclamar isso também como pudermos, eu não me envergonho de ser cristão, eu não me envergonho de ser católico, não me envergonho de ler a palavra de Deus, de ir à igreja, de crer no meu Deus, eu não me envergonho de rezar, de fazer o sinal da cruz, de erguer as mãos para cima e rezar um Pai Nosso, de colocar as mãos postas e rezar uma Ave Maria, eu não me envergonho de beber uma água abençoada, mas Paulo vivia tudo isso também, meu irmão, sem reclamar, sem murmurar, e olha que ele suportou sofrimentos muito maiores do que as perseguições que nós poderíamos suportar nesse mundo, assim como Jesus, que foi humilhado, escarnecido, zombado, esbofeteado, cuspiram no rosto de Jesus, zombaram dele e ainda o crucificaram, e tudo isso o Senhor suportou, por quê, meu irmão? Por quê? Por amor a todos nós, por amor a você, por amor a mim, escreva aí também no seu comentário, por favor, escreva no chat, o Senhor me amou até o fim, o Senhor me amou até o fim, sim, o Senhor te amou até o fim, e esse é o depósito que ele guardara, Paulo, essa fé, essa convicção, essa certeza de que nunca seria abandonado porque acreditava no Senhor, e foi por isso mesmo que ele também recebeu os dons de Deus, que ele foi agraciado por Deus, consolado por Deus, e mesmo que nós nesse mundo sejamos incompreendidos em certos momentos, lembremos-nos que quando nós cremos no Senhor, não existe derrota, mesmo que passemos por problemas, privações, perseguições, lutas, a palavra final é vitória, é vida, por isso nós devemos sempre acalmar o nosso coração diante de qualquer perturbação da nossa vida, porque o Senhor está conosco até o fim, ele nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar, amar o Senhor, crer, aguentar as consequências do Evangelho na vida e receber a coroa da glória que Paulo recebeu e aceitou isso pelo martírio. Quando nós fazemos isso, a vida fica mais leve no meio das dificuldades, quando nós não ficamos reclamando nem murmurando, colocando nossa confiança no Senhor, quando nós não desviamos-nos do caminho do Senhor por nada, quando nós sofremos dificuldades, quando nós somos perseguidos, quando nós somos jogados às feras, sim, eu não me desvio do caminho de Deus. O próprio Paulo foi quem disse em Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? quem vai nos separar desse amor? Por isso, meu irmão, minha irmã, você que acredita no Senhor, lembre-se que o verdadeiro fiel, o verdadeiro cristão, ele está sempre animado, mesmo diante das dificuldades, e sempre disposto a enfrentar qualquer dificuldade e a trabalhar pelo Senhor. Glorifique a Deus pela sua vida, siga em frente, mesmo que tentem te parar, e seja cada vez mais digno, digna das promessas de Cristo. Diga amém comigo, amém, e vamos rezar com muita fé e confiança a oração de Jesus, que ele mesmo nos ensinou, Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo, eis a que a serva do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra, e o verbo se fez carme e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Presente ao Senhor a sua água para ser agora abençoada. Estenda a mão sobre ela, ou coloque a mão no seu coração, e vamos juntos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Bendito sejais, ó Deus onipotente, que nos abençoastes e renovastes em Cristo Jesus, água viva para a nossa salvação. Por isso, nós vos pedimos, Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida e toda a bênção. Abençoai esta água que vamos utilizar, que agora é apresentada por este filho, por esta filha, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Purificai, Senhor, e abençoai a água que está neste recipiente, tornando-a repleta de energias curativas benéficas e fazendo-a remédio para o nosso corpo e para nossa alma. Que ela nutra, abençoe, purifique e proteja aqueles que dela tomarem, por ela forem aspergidos e os ambientes onde ela tocar. Que ela afaste o maligno para longe de nossa presença e seja fonte de infinitas bênçãos sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba sua água com muita fé e amor. E faça agora sua prece no silêncio do seu coração. Enquanto você reza, eu reforço as suas preces. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. ó bom Jesus, ouvirei-me. Dentro das vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Repita comigo, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa, desça sobre você e todos os seus, alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha aí, se você não se inscreveu, inscreva-se, curta, dê o seu like, encaminhe para outras pessoas e não se esqueça de deixar aí o seu comentário. Vamos ou não vamos rezar o Santo Terço? Primeiramente, você diz sim ou não. Vamos ou não vamos? Você prefere o Terço tradicional, aquele que a gente já reza desde criança ou você prefere o Terço um pouquinho mais moderno, que é o Terço da Misericórdia? Qual você prefere? Se você for querer que o Padre reze o Terço com você, tá bom? Que Deus te abençoe, eu fico aguardando aí o seu comentário, tá? Fique em paz, que Ele sempre te acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado. Tchau. Tchau. E aí Tchau. Tchau. Obrigado.